A motocicleta Honda é sinônimo de confiabilidade, resistência e tecnologia. Esses adjetivos foram construídos ao longo de mais de 60 anos de história, a partir do lançamento da primeira motocicleta no Japão em 1948. Desde então, a Honda mantém uma firme diretriz, proporcionando melhoria na segurança do usuário de motocicletas. Essa diretriz é tão importante para a Honda, que a partir de 2009, inicia-se a implantação do sistema ABS com opcional em motocicletas acima de 250 cm³, tudo para garantir cada vez mais segurança na pilotagem. E agora, a Honda está incorporando nas motocicletas de média cilindrada, CB300R e XRE300, a tecnologia Combined ABS, ou seja, a combinação do sistema antitravamento somado ao sistema de distribuição de frenagem. Esses dois sistemas em conjunto trazem muito mais segurança e eficiência em frenagens bruscas ou de emergência. Vamos entender as vantagens de cada sistema. O ABS impede o travamento das rodas. Com isso, facilita o controle direcional da motocicleta em situações de emergência, principalmente em pisos com pouca aderência. Como as rodas não travam, diminui o risco de derrapagens. Já o CBS tem a função de melhorar a eficiência, fazendo a correta distribuição da energia de frenagem, num equilíbrio perfeito entre a roda traseira e a roda dianteira. Dessa forma, diminui o mergulho da suspensão dianteira e melhora a aderência do pneu traseiro. Essa distribuição equilibrada também produz uma redução na distância da frenagem. A junção desses dois sistemas chama-se Combined ABS, e agora está disponível como opcional nos modelos CB300R e na XRE300. Toda essa tecnologia é conseguida devido à presença de um módulo eletrônico e sensores de velocidade presentes nas rodas das motocicletas. É importante observar que na XRE300, o setting do sistema de freios é diferente da CB300R. Como a XRE pode trafegar em terrenos on e off-road, as condições diferentes de piso exigem ajustes diferenciados para cada tipo de motocicleta. Na XRE300, o tempo de pressurização do sistema ABS é mais rápido. O feeling da vibração dos freios ABS é mais curto, ou seja, ele pulsa mais rapidamente. Isso melhora substancialmente a estabilidade direcional em uma situação de frenagem em piso com menos aderência, como por exemplo, pedras soltas, areia ou terra. O CBS também apresenta uma distribuição diferente na força de frenagem entre as rodas dianteira e traseira, para evitar que a moto saia de frente durante uma frenagem brusca na terra. Vamos fazer um comparativo entre motocicletas com e sem o sistema combined ABS quando utilizadas por pilotos experientes ou usuários comuns que não utilizam necessariamente as técnicas corretas de frenagem. Para nos ajudar nos testes, convidamos um instrutor de pilotagem do Centro Educacional de Trânsito Honda, CTH, identificado pelo uniforme branco, e um usuário comum com pouca experiência na pilotagem, identificado pela roupa preta. Os pilotos foram instruídos a iniciar a frenagem sempre no primeiro conjunto de cones. Os letreiros irão identificar os pilotos e as motos durante os testes. Como vocês podem ver, o instrutor da Honda tem um resultado muito parecido quando utilizando uma moto com o sistema em relação a uma moto sem o sistema combined ABS. Nesse caso, a experiência na condução leva a resultados muito parecidos, com uma ligeira vantagem na redução da distância de frenagem no modelo com o combined ABS. Vamos ver agora o mesmo teste com o usuário comum. Na moto sem o combined ABS, o piloto com pouca experiência trava as rodas. Já na moto com o sistema, a frenagem fica muito mais equilibrada, facilitando a vida do piloto. O sistema faz o trabalho sozinho. A moto mantém a estabilidade, pois não deixa as rodas travarem. A distribuição da energia da frenagem entre a roda traseira e dianteira também é mais equilibrada e fica muito mais fácil fazer a frenagem. Vamos até uma pista de terra para fazer os testes com a XRE300. Essa situação exige mais habilidade para controlar a moto em uma frenagem de emergência. Mais uma vez, para o piloto experiente, observamos uma redução na distância da frenagem na moto com o combined ABS. Agora vamos observar o usuário comum na terra. Como o piso tem muito menos aderência, podemos ver que fica mais difícil para o piloto controlar a moto. Temos claramente o travamento das rodas. Quando usando o modelo com o combined ABS, o piloto com pouca experiência teve muito mais facilidade durante a frenagem. O trabalho do ABS em pulsação mais rápida evitou o travamento das rodas e manteve a moto em linha reta, mesmo no piso mais escorregadio. Tanto a dianteira quanto a traseira da moto permaneceram equilibradas, aumentando a segurança durante a frenagem. Podemos concluir que o combined ABS evita derrapagens, mantendo a estabilidade e o controle direcional, podendo diminuir a distância de parada total da motocicleta. O sistema garante mais segurança, principalmente para os pilotos com menos experiência. Honda CB300R e XRE300. Agora com a opção do combined ABS. Mais facilidade, mais segurança. Mais facilidade, mais facilidade, transitores e investimentos. Mais facilidade, mais facilidade e isso acontece. Mais facilidade, mais facilidade, Obrigado.